Olá, boa noite. Começamos com mais uma edição do Cidadania. Pois com foco no tempo e com ele como tema central, a jornada de psicologia do Rio Grande do Sul inicia na próxima sexta-feira. E tendo esse tema, o tempo, como pano de fundo, os profissionais desta área pretendem debater 14 eixos como temas que vão provocando discussões. Temas como ética, narcisismo, angústia, tecnologia, conhecimento, entre tantos outros. Esse encontro é o nosso assunto do programa de hoje e esses assuntos também estarão em pauta aqui no assunto de hoje. Nós estamos recebendo a coordenadora científica da Jornada de Psicologia 2013, a Marisa Feiermann-Euzerich. E também o presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Leonardo de la Páscoa. Como sempre ressaltamos aqui no começo do programa, você que está nos assistindo, participe conosco, participe através do Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então pelo telefone, nossa linha direta, o 3230 1530. E também você pode participar pelo Facebook, facebook.com.br Cidadania TVE. Vai lá, curta a nossa página e acompanhe as principais informações, quadros daqui do programa que a gente tem apresentado nesse horário, sempre ao vivo das 19 horas aqui na TVE. Bom, já falei bastante, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Obrigada, boa noite. E a Cidadania, por que a escolha do tempo, né, como o foco central, assim, deste ano da jornada? Marisa. O tempo surgiu praticamente de um coletivo, ele foi montado a partir do desejo, do interesse de todos os membros que compõem os comitês da sociedade. Então, quando a gente pensou num tema, foi o tema que emergiu com mais força e principalmente porque nós vivemos numa grande complexidade, né, o tempo é alguma coisa que nós estamos dentro e que a gente não consegue definir, que a gente não consegue ao mesmo tempo agarrar, mas estamos dentro dele. Então, dentro dessa complexidade é que se constitui toda essa reflexão da jornada. É interessante isso que a Marisa coloca, porque foi uma construção bem de grupo mesmo. Nós fizemos algumas, nós temos vários comitês dentro da instituição, das diversas áreas de conhecimento e de atração do psicólogo e fizemos diversas reuniões onde o grupo se reuniu, a gente fazendo brainstorm, anotando as ideias de todo o grupo e daí surgiu o tema central da jornada e todos os eixos temáticos que tu citaste algum na apresentação. Eu decorei assim para a gente, vendo, mas nas outras jornadas o tempo também passou de alguma forma ou outros assuntos foram? Já houve, eu acho que é uma jornada que houve o tema, o tempo, só que dessa vez a gente está dando uma conotação um pouco mais ampla, assim, realmente tentando entrar dentro da cultura e dentro da filosofia. Então, nós estamos chamando para conversar profissionais, por exemplo, do cinema, da literatura, do teatro, de várias áreas do conhecimento também, da biologia, da pessoal que vai falar sobre a ética, de forma que a gente possa fazer um diálogo, não que explique a complexidade, mas que nos ajude de alguma forma a poder penetrar nesse ar, que a gente chama o ar do tempo contemporâneo. E do tempo presente, que é sempre o que importa. E essa ideia exatamente é o presente. Nós estamos no presente. Se respira no presente. O nosso convidado da jornada, que é o filósofo André Contes Ponvil, ele vai dizer exatamente isso, só existe o presente. O passado não existe mais, porque já passou, e o futuro ainda não existe. Então, só o que existe é o presente. E a ideia é que se a gente quer o passado, a gente traz ele através da lembrança, através da memória. No momento que eu lembro, eu estou falando no presente. Então, ele faz toda uma análise, toda uma reflexão, trazendo essa questão, que é muito interessante. Porque essa, na verdade, é uma grande questão filosófica e existencial da contemporaneidade, se nós formos pensar nesse mundo tecnológico, de resultados, de ficar... O mundo virtual real, o daqui, o de lá. Essa avalanche de informações, faz com que a gente vive sempre angustiado num tempo que não é o presente, que é o futuro. Porque a angústia, ela diz respeito ao futuro, não diz respeito ao presente. E, inquietados por essas questões, a gente montou esse programa, com bastante cuidado, carinho e com os nossos sócios, para fechar, com chave de ouro, uma gestão lá na Sociedade de Psicologia que está deixando a sua identidade. A sua marca. A sua marca. Fizemos diversos eventos. Esse é o terceiro grande evento da gestão. De quanto tempo é a gestão? A cada dois anos, muda a diretoria. Esse é o terceiro grande evento que nós estamos fazendo, com todos com bastante envolvimento da sociedade em geral, porque essa é a nossa ideia. Porque é um evento aberto, né? Apesar de a gente dizer que é uma jornada de psicólogos, mas é aberto. Ela é aberta, exatamente, a nossa ideia é contemplar o público em geral, né? Pessoas de várias áreas que tenham interesse em discutir, porque nós estamos trabalhando com temas fundamentais da existência. Além dos que tu citasse, nós temos o amor à sexualidade, o desejo à solidão. Eu ia falar do... Mas depois a gente fala um pouco mais sobre o Conferencista, que é uma webconferência, né? Mas vamos falar um pouco desse... É uma videoconferência. É uma videoconferência. Se nós buscarmos na origem da própria psicologia, está na filosofia, né? Nós vamos encontrar a filosofia como a base, praticamente, de muitas formas de conhecimento. Então, na verdade, é quase que um reencontro, é uma ultrapassagem de fronteiras, porque elas não estão tão delimitadas assim. E hoje o que a gente vê é que a psicologia, como outras ciências, elas precisam se nutrir, da filosofia, assim como da poesia, da literatura, precisam se nutrir, porque ela sozinha não dá conta. Então, o Sponville, ele é, digamos assim, hoje um filósofo top da contemporaneidade. Ele está na cena francesa, é um dos mais importantes filósofos da atualidade. Ele trabalha com esses temas. Ele trabalha com o amor, ele trabalha com a sexualidade, ele trabalha com a solidão. Ele trabalha com várias questões e o tempo é um dos temas que ele trabalha. Então, ele nos inspira nessa conferência com um livro dele, que é o Ser Tempo. Pois é, esses livros, porque tem alguns livros dele que já estão publicados no Brasil. Vários. Todos ou... Não, vários. Vários. Por exemplo, esse Tempo... A Felicidade Desesperadamente, o Ser Tempo, o Amor, a Solidão... E são livros de fácil compreensão? Ou só quem faz terapia? Não, não, não. Essa é a grande diferença deste filósofo. E foi por isso que nós escolhemos ele também. Ele tem uma linguagem bastante acessível. Ele não pretende fazer grandes elucubrações. Ele não é muito hermético, apesar de ser um francês. Ele consegue trazer ideia de todos, dos principais autores da filosofia da história, de maneira bastante acessível. Que a gente pode realmente aproveitar, porque ele vai resgatar autores da antiguidade grega, ele vai resgatar autores do século XVI, por exemplo, Montaigne, Spinoza, que são autores que a gente chama de uma filosofia moral, mas absolutamente atuais em algumas questões. Absolutamente. Então, isso nos toca muito. Desculpe, mas eu li algumas coisas dele que ele fala muito... Ele é muito atual, já que nós estamos lá, a Semana do Meio Ambiente, mas ele é muito contemporâneo nessa questão da sustentabilidade, do homem se manter na sua realidade, no seu tempo. Exatamente. Pensando numa filosofia prática, que a filosofia sirva para a nossa vida, que a gente tenha uma atitude, um embasamento filosófico que rege a nossa existência. Essa, digamos, para mim, que não conhecia, que conhecia através da Marisa, quando ela veio propor o autor, e li alguns livros dele, achei bem interessante essa questão, essa preocupação com a nossa vida prática, com o agir, e como usar esse agir com ética, com cuidado, mantendo os desejos, a paixão, e pensando nos outros, tendo alteridade. Porque a filosofia, eu acho importante a gente desmistificar. Se a filosofia não é para ser instrumental, se ela não é para servir para a nossa vida, não adianta de nada. Então, o mais importante é a gente entender que o conhecimento, ele é uma ferramenta para poder viver. E o Sponville, ele traz isso de uma forma, digamos assim, muito viva, do que já foi o Montaigne, que é um outro filósofo francês importante, que vai tratar disso, como viver, né? Como viver bem. E isso é o que o Sponville traz nessa conferência. Então, essa videoconferência abre na sexta-feira à noite. Na sexta-feira de noite. Bom, e tem todo sábado ainda com os eixos, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Só vou pedir licença a vocês, porque é hora, agora, nesse momento, é hora de casar os cidadãos. A Mariana Baile já está aqui. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena, e convidados. Destaques para hoje, então. Pois é. Hoje, Helena, estamos próximo à época do meio do ano, em que é a época que muitas pessoas tiram férias, vão viajar. E nessa época, é importante você estar atento à sua carteira de vacinação. Vacinas que devem ser tomadas antes de viajar. É muito importante que você conferir toda a sua carteirinha, desde criança até a fase adulta, né? Eu conversei com a Marilina Bersini, ela que é chefe da divisão de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde aqui do Estado, e ela salienta. Que é importante conferir se a carteira está atualizada, com todas as vacinas em dia, desde crianças, adolescentes, até adultos. Para quem vai viajar aqui dentro do Brasil, ela salienta à vacina da febre amarela. É uma vacina bem importante de ser feita. Em muitas regiões do Brasil, ela é obrigatória. Na verdade, na maior parte do Brasil, é obrigatória a vacina da febre amarela. A gente pode assistir aí no mapa, né? Apenas na região litorânea, em que ela não é obrigatória aqui dentro do Brasil. Então, é importante, se você está indo praticar ecoturismo, indo para regiões de mata, enfim, vai ter um contato mais próximo com a natureza, é importante manter a sua carteira de vacinação em dia e fazer a vacina da febre amarela. Ela pode ser feita a partir dos nove meses de idade e deve ser renovada a cada dez anos. Então, uma dica importante, essa questão das vacinas dentro do país. E se você vai para fora do Brasil? Também existem algumas recomendações. Alguns países exigem vacinas específicas para quem está indo para fora. É importante você se informar previamente, antes de viajar, seja com o consulado do país ou também com as agências de viagem. As agências, geralmente, também informam sobre esse tipo de orientação. Então, se você vai para algum país que exige essas vacinas, você deve regulamentá-las antes, com antecedência, e registrar na nossa carteira nacional de vacinação. E quando você for viajar, essa carteira brasileira não vai ser aceita. Então, você deve realizar a troca por uma carteira internacional de saúde. E essa troca pode ser feita junto às agências da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem sedes nos principais aeroportos de todo o Brasil. Então, você faz a vacina, faz a troca depois pela carteira internacional, que daí sim, esse documento é aceito em todo o mundo. É o documento válido, Lena. Realmente, para a pessoa ingressar em alguns países que exijam essas vacinas específicas. E aí, tem de praxe, as pessoas têm que ver, né? Exato. Depende da região do mundo, para onde está indo. É, as pessoas se informam previamente. E quem vem para o Brasil também, quem está recebendo visitas? Quem recebe visitas, assim, de estrangeiros que venham ao país, também é importante uma recomendação do Ministério da Saúde, é que os visitantes tenham vacina para o sarampo, rubéola e também febre amarela. O Brasil não proíbe a entrada de pessoas que não tenham essa vacinação, mas é uma orientação geral. O Brasil não fiscaliza, mas orienta que todos os visitantes tenham essas vacinas. Portanto, é importante manter tudo em dia, né, Lena? É verdade. A Mariana, e falando em vacina, acho que as crianças brasileiras vão ter outro encontro com aquele personagem bem querido que a gente falava antes no camarim, né? É verdade. O Zé Gotinha, esse final... Nós lembramos bastante, né, Lena? Lembramos, né? O Zé Gotinha é um personagem bem recorrente, né, na infância. E esse final de semana, agora no sábado, as crianças têm um encontro marcado, começa a vacina para poliomielite. A partir de 0 até 5 anos de idade, todas as crianças devem se vacinar. São só duas gotinhas. A campanha começa no sábado e vai até o dia 21 de junho. Portanto, você leve seu filho, seu sobrinho, seus netos, né? Ninguém pode ficar de fora. É verdade. O Brasil já conseguiu praticamente eliminar aí o problema da poliomielite. Lena, toda essa lista de vacinas, você pode conferir no site da Secretaria da Saúde, que é o www.saude.rs.gov.br. E também na nossa página no Facebook, a gente sempre divulga. Claro. Facebook.com.br Cidadania TV. Vai lá, curte e aproveita. Certamente. Então, por hoje é isso. Obrigada. Até quinta. Tá certo. Até. E a gente faz um breve intervalo e já voltamos. A vida no tempo da vida? Pois é, esta é uma das perguntas, na verdade, a pergunta central que vai estar no debate de profissionais de psicologia e também educadores e quem quiser chegar a partir desta sexta durante a Jornada de Psicologia 2013, que é assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a coordenadora científica da jornada, a Marisa Feiermann-Ezerick. Eu sempre, a minha tendência é dar o rosto no nome. Desculpe, Marisa. E estamos recebendo também o presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Leonardo de la Pascua. Nós vamos abrir esse bloco com uma intervenção de um telespectador. Ele, o José Álvaro Nunes, que disse, falando sobre tempo, ele lembrou de um pensador indiano que tinha no seu discurso de que tempo não existe, que é uma abstração psicológica. Por isso, não existe presente, passado, futuro. O que temos a fazer é compreender coisas novas que estão acontecendo com a gente. Não sei se vocês compartilham da ideia desse... Compartilham, na verdade. Ele tem razão. O tempo é uma construção. Por exemplo, se colocarem no YouTube assim, há quanto tempo tem o tempo? Tem uma palestra do pessoal da Física da URGS fazendo todo um histórico de quando é que começou a construção do tempo, quando é que se deu conta que tinha as estações dos anos e tal. Bem interessante que eu convido o telespectador a dar uma olhada. E a pergunta da jornada também passa por aí, né? A vida no tempo, no tempo da vida, é uma provocação para a gente pensar sobre essas questões. O nosso convidado faz uma diferença entre tempo da consciência e tempo da natureza. Tempo da natureza é as coisas como elas são. E não é quantificado. Quem quantifica, coloca uma duração, um antes, um depois, somos nós. E esse seria o tempo da consciência. Da nossa intensidade também. Mas existem outros convidados, né? Mas, inclusive, só complementando, ele tem uma passagem muito interessante que diz assim, o tempo continua, nós é que o deixamos. Então, olha só que lindo isso. Quer dizer, na verdade, a gente entra no tempo quando nasce, sai do tempo quando morre, mas o tempo segue continuando. Em termos dos convidados, como nós temos 14 eixos, né? É dificilmente eu vou poder salientar todos. É ética, narcisismo, cognição, memória, poder sexualizar. Nós temos o mal, por exemplo. O mal, que eu acho que é uma mesa muito interessante. O eixo do mal? O mal. Que é um dos temas hoje, por exemplo. Então, é o eixo do mal. Eu sei, eu só brinquei. Eu só brinquei. Eu só fiz um trocadilho. Só fiz um trocadilho. Sobre o mal. E ele tem, por exemplo, ele é o caderno principal da última revista de filosofia Magazine de Paris, de maio, é o mal. Então, só para ver como a gente está dentro do tempo. E o mal do mal estar? O mal do mal viver? O mal do quê? O mal, o mal estar da cultura, que o próprio Freud já falava. O mal como alguma coisa, por exemplo, que a Hannah Arendt foi uma filósofa importante, já falou. E como ele está instalado dentro da cultura. E nós podemos, ou não vamos entrar nisso, nós temos discutindo o mal. O Leo Voigt é o coordenador dessa mesa. A Cláudia Laitano, a jornalista. A Cláudia Fonseca, que é uma antropóloga. E o Cláudio Ezerick, que é um psicanalista. Nós temos, por exemplo, na memória, que é uma outra sessão importante, o Francisco Marshall, que eu acho que conhece. Sim, o Chico Marshall. O Chico Marshall, do Estúdio Clio, historiador. Do Estúdio Clio. A Cintia Moscovich, a Lilian Stein, que é uma psicóloga, e a Katia Poser, que é uma historiadora. Então, nós temos, assim, em todas as sessões, nós tentamos pôr alguns psicólogos ou psicanalistas conversando com outras áreas. Nós temos o Gerbasi, por exemplo, no tema amor. Carlos Gerbasi, cineasta. Carlos Gerbasi, cineasta. Falando com a Yara Camarata Anton, que é uma psicóloga, e com a Renata Ros, que é outra psicóloga. O Desejo, nós temos o Luiz Coronel, que foi patrão da Feira do Livro, também dialogando com a Maria do Carmo Campos, que é da literatura, e a Thaís X, que é da psicologia, e a coordenação é do Leonardo, dessa mesa, e a Fabiana Castilho. Então, eu poderia, né, se tu quiser, posso falar de todas, mas, basicamente, cada mesa... Eu queria que vocês falassem, assim, quem participa, não tem como participar de todas. Pode dar tempo de escolher quantas, mais ou menos. Elas são simultâneas. Então, nós temos cinco no primeiro bloco, só dá para escolher uma. No sábado de manhã são cinco. No sábado de manhã, primeira hora, das oito e meia às dez, depois temos quatro no segundo bloco, das dez e meia de meio-dia, depois temos cinco no segundo bloco, das duas às três e meia. Mas nós temos depois, nós temos, e acho importante trazer, durante essa conferência, vai ser inaugurada por um show musical, do Leandro Maia, que é um importante cantor nosso aqui, com palavreio. Depois nós temos uma performance no meio, como uma surpresa, de duas atrizes declamando, Clarice Lispector e Fernanda Pessoa, com o tempo. E depois nós encerramos com um esquete teatral de um grupo de estudantes de psicologia do IPA, que é o Instante, trazendo essa parte da travessia. Então, nós vamos ter vários momentos de arte, de teatro, de música, de poesia, também nesse diálogo, entremeando os temas, até para não ficar tão pesado. Claro, vai respirando nesse meio tempo. Com um tempo bem... Mas assim, quem participa, escolhe na hora, fica só num... Escolhe na hora. Sempre num dos grupos, pode trocar, é mais livre, é mais até... A situação é livre. E pode participar ativamente de cada um. Isso é importante. Como o tempo é o nosso fio condutor, todos os participantes estão instruídos que terão 10 minutos para intervir na sua intervenção. Então, nós temos uma... Tem tempo aí. São 30 minutos de intervenção e uma hora de debate com a plateia. A ideia nossa é realmente promover esse debate. E, evidentemente, que as pessoas são livres, né? Claro que a gente espera que haja alguma possibilidade interessante. Então, se a pessoa ficar esvoaçando por todas as mesas, vai ser complicado. Mas a ideia é que as pessoas assistam, escolham uma no primeiro bloco, outra no segundo, outra no terceiro. Mas nada impede que se transite. Sim, é mais importante assim, aproveitar bem cada um deles. Nada impede que se transite. Mas é verdade, o programa dá uma dificuldade na escolha. Eu imagino. Eu imagino. Por isso, fica de um lugar querendo ficar no outro. Mas aí é importante uma coisa. Nós estamos fazendo... Aí a escolha fica para a próxima jornada. Não, nós estamos gravando todas as sessões. Então, vai ter oportunidade. Então, nós vamos depois produzir um material, a ideia é fazer um livro, onde nós vamos poder recuperar essa riqueza, né? Que vai estar lá. Questões interessantes. Então, na sexta-feira abre que horas? Às 19h? Às 19h. E temos um coquetel ainda para finalizar a noite de sexta. E sábado, o dia inteiro? Começa oito e meia. No hotel Embaixador, em Porto Alegre. Até seis e meia. Sim, temos vagas, temos inscrições. Então, todas as informações, a gente tem que estar no site, que está ali no ar, ou aqui é, da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. sprgs.org.br Barra Jornada. Barra Jornada já entra direto, então, com todas as informações sobre a jornada. Ou o telefone, 31318586. Tá certo. Marisa e Leonardo, muito obrigada. Leonardo, muito obrigada pela presença de vocês dois hoje aqui. Que parabéns aí, para a jornada. Obrigado. Um prazer muito grande estar aqui. E a gente vai acompanhando vocês. O Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. Voltamos amanhã às 19h. Até lá.